Neste vídeo eu vou te ensinar como fazer esse carrossel com efeito Netflix usando o Elementor. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela do Descomplicando Size. E antes de partir para o tutorial, vou pedir para você deixar um like nesse vídeo e para você se inscrever no canal que nos ajuda demais, tá bom? Então é isso, vamos para o tutorial agora. Então vamos lá pessoal, eu estou aqui nessa land page de curso de barbearia que eu ensinei vocês a criar no canal com o Elementor Free. Eu vou deixar o link dela no card e na descrição se você quiser ir aprender a criar esse projeto, tá? Para fazer essa função de carrossel com efeito Netflix, você precisa certificar de que o seu Elementor está atualizado na versão 3.15. Então você tem que vir aqui em plugins, plugins instalados, ir lá no Elementor e no Elementor Pro e atualizar. Lembrando que antes de fazer uma atualização dessa, é importante que você faça um backup do seu site para se o plugin vier com algum bug, você ter uma versão antiga do seu site ali para você subir. Tem vídeo aqui no canal também ensinando você a fazer backup do site, tá? E você tem que vir em Elementor, configurações e garantir que você esteja usando o Flexbox Container, porque esse widget, ele é dessa versão do Flexbox Container e você também precisa estar com elementos alinhados ativos, tá? Então se o seu não tiver, você vem, deixa em ativo, vem aqui embaixo e clica em salvar. Lembrando que tem vídeo de um canal ensinando você a usar o Flexbox Container, ensinando você tudo sobre os widgets alinhados, tá bom? Então tem uma playlist inteira só de Elementor aqui que eu vou deixar para você. Beleza, depois que você fizer isso, aí sim você vai poder logar aqui na sua página do Elementor, na página que você quer. Estando na página é só clicar aqui em cima e editar com Elementor que você vai vir para o editor. E aí eu vou usar essas imagens aqui, ó, como referência para vocês. Vou fazer um carrossel com elas. Então eu vou vir aqui, vou pegar um container, pode ser esse container aqui com a setinha para baixo. Eu vou vir em estilo, tipo de fundo, imagem, vou colocar uma imagem aqui de fundo. vou deixar aqui em preenchimento completo e em centralizado, só para poder mostrar aqui para vocês. E aí eu vou vir aqui, vou pegar um widget de carrossel, é esse daqui, tá vendo que tem essas bolinhas embaixo, vou arrastar para cá. É o widget de carrossel antigo do Elementor, só que agora ele adicionou essa função aqui de você poder construir qualquer coisa que você quiser dentro. Então em cada um dos itens de carrossel, tá vendo que tem aqui, ó, três carrosséis, você pode vir e construir o que você quiser. Então você pode vir, você pode pegar uma imagem e colocar, ou você pode colocar, essa imagem aqui, ela está configurada para ficar em um terço do container, né? Tá vendo? Por isso que ele está ficando pequenininho aqui. Então você pode colocar o que você quiser. Aqui o container, ele é configurável, igual os containers de fora, então tá vendo? Esse container aqui, ele está com os itens aqui na vertical. Se você quiser que fique na horizontal, um do lado do outro, tem as configurações aqui que você pode ir configurando em cada um dos containers separadamente. Então você pode pôr imagem, tá vendo? Isso aqui tudo é de um card só do carrossel. Pode pôr imagem, pode pôr texto, pode pôr botão, pode pôr o que você quiser em cada um dos cards. É totalmente customizável, beleza? E aí o seguinte, vou colocar aqui só essas imagens de cima para poder mostrar para vocês o efeito de Netflix. Vou excluir todos. Eu recomendo que quando você for usar só a imagem, você faça assim, exclua todos. Aí você coloca uma imagem, faz as configurações que você quer em um container só. Então eu vou deixar a imagem aqui incompleto. Vou vir, vou pegar uma das imagens, que é essa. Aí eu vou vir aqui nesse container de dentro. Vou vir em avançado. Vou colocar aqui zero de pad, para ele não ficar com espaço muito grande. E já vou vir aqui na imagem, vou vir em estilo, em arredondamento, já vou deixar cinco de arredondamento, para a imagem ficar arredondada. E aí, se você quiser configurar as configurações do slide, tem esse lapizinho aqui do lado de fora. Você pega o lápis mais de fora, que está aqui. E sempre preste atenção no que está escrito aqui em cima, que é aqui que vai dizer o que você está pegando para configurar. Está vendo? Só tem um slide. Você pode ir duplicando. Só você ir clicando aqui em cima, que você vai duplicando, que aí ele já pega as configurações que você fez. Está vendo? Aí você pode só ir clicando em cada uma das imagens, por exemplo, e ir trocando elas. Aí você vai clicando, vai trocando as imagens, vai passando aqui para frente, que aí você consegue selecionar as outras. E pronto. Vou até clicar aqui fora e vou duplicar um pouquinho mais, para poder ter mais opções aqui, para mostrar para você certinho o efeito carrossel. Às vezes, quando você mexe na sua nova versão, ele dá uns boobzinhos aqui no editor do Elementor. Isso é normal. É só você esperar um pouquinho que volta. Às vezes ele desaparece, assim, só você esperar um pouquinho que volta. Está vendo? E aí, para ter aquele efeito Netflix, a configuração que você tem que fazer é vir aqui em configurações, e é essa opção aqui, Offset Sides. Você vai clicar, e aí você vai selecionar o tipo que você quer. Eu vou deixar em ambos, e vou atualizar para que você veja. Ele não vai aparecer aqui, essa função já aqui, ele está com esse bug, que no editor do Elementor não aparece, mas se você recarregar a página, aí ele vai aparecer aqui. Está vendo? Esse é o efeito Netflix. Percebe que, na extremidade de cada um, tem um cardzinho cortado, indicando para a gente, que se a gente clicar aqui para arrastar, tem mais cards aqui por vir. Igualzinho está lá na Netflix mesmo. E se você quiser deixar na extensão da tela toda, igual tem lá na Netflix, você tem que vir aqui no container, vir em layout, em largura do conteúdo, e deixar largura total. Só que aí assim fica muito grande, cada um dos itens, então é legal que você venha no carrossel, vem aqui em slides on display, que é a quantidade de slides para exibir aqui na primeira tela, e aí você muda. Vou deixar cinco aqui, por exemplo. Vou clicar na atualizar. Vou ver aqui na tela. Está vendo? Aí ele está aqui na extensão da tela toda. E perceba que ainda tem uma filetinha aqui, de espaço. Se você quiser tirar esse espaço, deixar realmente grudado na extensão da tela, você ainda tem que vir aqui, vir em avançado, vir em padding, e colocar zero. Padding é o espaço de dentro do container. Você tem que deixar zero para tirar todo o espaçamento. Olha lá. Agora realmente está parecendo que está saindo da tela, não tem nenhum espacinho aqui. E aí na Netflix tem outras configurações que dá para a gente deixar mais parecido também. Por exemplo, o efeito de passar o mouse, eu vou te mostrar. A setinha de navegação, ela aparece quando a gente passa o mouse. Não fica mostrando aparentemente todo o tempo. E se você quiser, tem como fazer isso aqui também. Você pode vir aqui, vir em estilo, navegação, e agora o Elementor, ele dá mais opções de estilo para a gente dessa navegação. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui em hover, aqui em tipo de fundo, eu vou escolher uma cor preta aqui. Quando a gente passa o mouse em cima, ele mostra. Só que está bem pequenininho. Então, a gente precisa colocar um pouco de padding, que é o espaço de dentro, para a gente conseguir ver. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar 10 aqui. Ele já fica um pouquinho de espaço. Está vendo? A gente já consegue ver. Só que aí eu vou desvincular os valores. E aí, no inferior, que é o de baixo, e no de cima, que é o superior, eu vou colocar 190 de espaço. Isso vai depender do tamanho da sua imagem, tá? Está vendo? Na hora que eu passo o mouse aqui, ele fica do tamanho da minha imagem. Fica assim. Aí eu vou vir aqui na cor, e vou diminuir a opacidade. Olha lá. Aí ficou bem parecido com o da Netflix. Se não me engano, o de lá ainda tem um arredondamentinho nas bordas. Então, eu vou colocar 5 de arredondamento. E se você quiser que não apareça, eu não recomendo, né? Para a usabilidade. Mas se você quiser que não apareça setinhas aqui, só você vir aqui, em normal, que é a cor da setinha. Aí você vem, deixa de branco, aí você pode tirar a opacidade. Ou então você pode deixar só bem clarinho assim, está vendo? De modo que só na hora que a pessoa passe o mouse, que apareça ela mais nítida. Olha. Atualizar. Olha lá. Na hora que a gente passa o mouse, aparece aqui esse hover, né? Outra coisa que você pode deixar parecido com a Netflix também é o fato da pessoa passar a mão na imagem e ela crescer ou então clicar e ela expandir para um pop-upzinho. Se você estiver querendo que a pessoa clique e apareça um vídeo, tem como você colocar em cada uma das imagens. Vira aqui em link, deixa a URL personalizada, vai abrir essa caixinha. E aí você pode vir aqui em tag dinâmica e colocar um lightbox. Está vendo? E aí aqui no lightbox você pode escolher um vídeo. Vou colocar um vídeo. Esse vídeo que está aqui em cima. Eu nem sei que vídeo que é esse que eu pus de exemplo. Eu vou vir e vou colocar o link desse vídeo aqui. Aí eu vou clicar em atualizar. Dessa forma, se eu clicar, aí vai aparecer aqui um pop-upzinho, um lightbox. Se você quiser que só cresça o tamanho da imagem também, tem como. Aí nesse caso você vem e clica em arquivo de mídia. Aí ele está perguntando se você quer que fique lightbox, que é essa função de aparecer um pop-upzinho. Aí a gente vai deixar em sim e vai clicar em atualizar. Aí se eu clicar aqui, ele expande a imagem. Está vendo? Então a gente faz aquele efeito de carrossel que a gente vê em outros widgets. E aí você pode ir fazendo isso em todas as imagens. Uma outra configuração que veio nesse carrossel também é a possibilidade da gente mudar de posição tanto as setinhas de navegação quanto essas bolinhas que estão aqui embaixo. Está vendo? Então essas bolinhas, por exemplo, a gente vem aqui em paginação. Aí ele também trouxe mais recursos da gente configurar o layout. Mas aí aqui tem também custom position que a gente ativa. Aí ele abre essas configurações de posição. Por exemplo, se eu quisesse deixar essas bolinhas lá em cima, eu viria aqui na vertical. Eu deixaria elas lá em cima. Elas subiram aqui para cima. E aqui na horizontal. Aí eu posso deixar ela aqui para o lado. Está vendo? Aí eu vou vir aqui na cor, por exemplo. Vou deixar de branco. Vou aumentar aqui o tamanho dela para que vocês consigam visualizar melhor. Pronto. Atualizei. E aí agora você consegue ver elas aqui em cima. Está vendo? A mesma coisa com a setinha. Se você quiser mudar a setinha de posição, você pode fazer isso também. Só que não fica mais aqui. Não fica aqui. Ela fica aqui, em conteúdo, navegação. Aí a posição dela você muda por aqui. É a mesma coisa. Se quiser deixar em cima, se quiser deixar no meio, se quiser deixar para um lado, para o outro. E aí aqui ela te dá a configuração de cada uma. Então esse aqui é dessa setinha que fica aqui do lado. Então aqui é a configuração horizontal e vertical dela. E essa daqui é dessa setinha que fica daqui. E aí é a configuração horizontal e vertical dela. E aí você pode ir fazendo essas configurações também. Tá? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. se você curtiu, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, me segue nas redes. Um abraço, até a próxima. Tchau!